Oi, tudo bem? Hoje eu vim especialmente ao seu pedido para poder fazer a sua sorombrancelha porque estamos chegando aí no fim do ano, né? Até graças a Deus que esse ano está acabando, que foram coisas terríveis que aconteceram, né? Como você mesmo sabe, coronga e tudo mais, que eu não pude sair, não pude dar aquela frescada que eu gosto. Fiquei sem ver os boys mais de meses, foi terrível, foi realmente uma tortura. Ah, você reparou? Passei um batomzinho básico para vir aqui poder arrancar sua sobrancelha. Pique, pique, pique. Eu vou pedir que você relaxe, vou passar um anestésico e vou arrancar fio a fio. Eu sou uma excelente sobrancelheira, esteticista de sobrancelha. Eu trouxe o meu... O meu... Esse aqui é o meu... Meu enha pinça, que eu vou arrancar uns pouquinhos, né? Que dói menos, é, dói menos. Aí eu trouxe... Vou passar primeiro o meu anestésico. Aí eu trouxe aqui o meu anestésico para poder... Para você relaxar também e não se sentir tão tensa. Olha aqui o meu anestésico, ó. O que? Pinho. É... É... É um truque que eu aprendi na Iugoslávia. Que o pinho, além de ter um cheiro muito cheiroso, ele desinfeta e ele anestesia. Eu vou dar três pingos dentro dos seus olhos, da pelota dos seus olhos. Opa, derramou. Para poder... Aí vai arder só um pouquinho. Mas vai ser... Vai segurar a dor, tá? Deixa eu pegar aqui a regala aí, ó. Tufe. Tufe. Pronto. É só duas. Você aceita assim, ó. É normal. Eu vou... Um cheiro bom. Vou aproveitar. Agora eu vou começar a arrancar pelinho por pelinho. Para de lacrimejar que isso é normal, viu? Deixa eu pegar aqui um pouquinho esse pelo assim. É... Eita, ó. Peraí. Isso. Maquipelaiada branca. Deixa eu ver aqui. Isso. Olha só. Peguei. Peguei. Peguei um pouco. Peguei um pouco. Olha só. Pelos compridos, hein? Credo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Assim. Ó. Já tô tirando, viu? Fica tranquila. Não vai doer nada. Ó. Eita. Tá quase... Você tem a sobrancelha grossa, menina. Parece... Parece uma monocelha. Deixa eu pegar. Monocelha. Porque é uma só, né? Isso. Aqui tá saindo fácil. O produto químico, ele também dá uma despelada, né? Aqui. Aqui. Mais um pouco. Mais um pouco aqui. Aproveita. Dorme. 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 Relaxa. 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 Fica tranquila. Só não se mexa muito. Porque... Olha o tamanho do instrumento. Ele pode entrar e vazar as suas córneas. Pode vazar as suas córneas. É isso. Deixa eu pegar mais um chumaço aqui. Opa. Ó. Dá pra até fazer um travesseiro depois. Um monte de pena. Parece uma galinha. Tirar desse lado. Olha só. Tirar desse outro. Tá dando pra ouvir? O barulhinho do... Olha aqui mais um... Saiu um parosco. De sobrancelha. De sobrancelha. Pra finalizar. Eu vou pegar uma menorzinha que eu tenho aqui. Essa sim é... Ó. Essa aqui é a menorzinha que eu tenho. Essa eu faço com ela. Eu puxo assim. Eu pego assim ó. Oh capeta! Isso dói. Já se eu pego só um pouquinho, tá vendo? Olha lá. Isso dói. Isso dói. como é que sai ó, viu, pouca coisa, ó, ó, pouca, pouca, tá acabando, tá acabando, tá acabando, sem chororô, enxuga suas lágrimas, olha o murro na cara que eu tô sem paciência, aí depois você sai daqui com o olho inchado, vai achar ruim, vai falar que foi o, foi a, que eu sou agressiva, eu não sou agressiva não, ó, 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 que monte ó, viu, eu sei arrancar, ó, ó, viu, se veio com um pouco de sangue, eu vou, vou ter que passar um algodão aqui, veio com um pouquinho de sangue só, aqui ó, ó, sujou só um pouquinho de sangue, tá vivo, sangue vivo, ó, ó, eita, deixa eu limpar desse lado aqui, aqui ó, sangue vivo, hein, culpa sua, foi mexer, aí que deu, merda, deu bosta, agora eu vou ter que fazer um exame de HIV, eu jogo ali no chão mesmo, tô com a mão toda suja de sangue, viu, passar um pouco pra vermelhar, tá quase acabando, já estanquei, eu já estanquei, depois eu te estanco, eu perdi o meu, aqui, cala sua boca, isso, deixa eu tirar, isso, isso, cala a boca, cala a boca, cala a boca, tá acabando, cala a boca, cala a boca, tá acabando, cala a boca, 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 cal Estou tirando a sobrancelha do Papai Noel Olha como é que ficou lindo Passar um pouquinho mais de Fecha o olho que eu vou espirrar Fecha o olho que eu vou espirrar Isso Meu Deus Minha Nossa Estou em boca aberta Ficou linda Ficou Ficou sim Essa daqui ficou com um pouco de falha Porque a carne abriu Mais daqui a uns 5 meses Ela já vai ter crescido de novo Agora a outra ficou perfeita Perfeita Olha querida Você pode pagar com a minha secretária Lá Na sala de espera Onde você ficou esperando Que agora estou tendendo aqui nessa clínica Então minha querida Beijos para você E tchau tchau Até a próxima Nossa aqui Até a nossa próxima Manicure Pedicure Ou qualquer coisa Cure Tá ok Beijo 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 Obrigado.